O que que pega? O que que pega? Responde você. É ego, parça. Ela achar que tem alguma coisa entre a gente, tá ligado? E a nossa intimidade mostrar isso pra ela. E ela ter motivo. Ela ficava adulando nós dois antes, no começo. Isso que eu não entendo. Aí agora ela fica assim, tipo, nada a ver. Você sabe como é que é, cara aí. Bom, você que sabe. Se você quiser que eu fique de boa na minha, se eu falar com você, eu fico... Pra não ficar, sabe, ela achando que tem alguma coisa. Eu não tenho paciência, de verdade. Ela me irritou já várias vezes. Lá na baia, ela falando mal da Luiz. Ai, eu vou ficar até quieta, porque você não... Eu não quero ficar falando mal dela pra você, sabe? Eu tô vendo tudo, parça. Você acha que eu sou o que, tio? Ela fica fazendo isso. Agora é pra você ficar contra mim. Jamais! Não é mais fácil ficar contra ela e contra tudo que nós vivemos, caralho. Do que eu ficar contra você, tio. Saiba disso. Você é a bad me, caralho. Te conheço há oito anos, parça. Desnecessário. Eu acabei de falar isso pra ela. Você não viu que ela saiu andando? Você viu? Viu ou não viu? Viu. Ela saiu andando. Quer dizer, a Luiz me falou. Eu falei pra ela, parça, eu conheço a Mirela há oito anos. O que a Mirela me falar tem um peso diferente do que o que você me falar, tá ligado? Aí ela saiu andando. Falei, beleza. Falei, beleza. É isso. Parça, eu conheço você. Ela eu tô conhecendo agora. Se ela não quiser aceitar isso, fazer o quê? Real. Entendeu? Mas é, vamos curtir a festa. Relaxa, caralho. Te amo, pirãe. Te amo, meu filho. Tá acima deles. Relaxa, parça. Não se apega nisso, não. Tá bom, se der ruim, você me fala, tá? Não se apega nisso, não. Sério mesmo. Tô suado. Já fico preocupada com você, que eu não quero que ninguém... Jamais, caralho. Somente formada.